Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, eu percebi que gostaria de falar um pouco das atuais condições de funcionamento da cultura e dos espetáculos, porque continuam a existir muitos constrangimentos a este regular-se funcionamento do setor, e se até a dado momento houve uma esperança de uma retoma mais alargada no verão deste ano, agora é confirmado que tudo aponta que antes do verão de 2022 isso seja praticamente impossível. O PCP considera, Sra. Ministra, que deve haver aqui um plano de emergência, porque isto está a tornar-se verdadeiramente preocupante, e tem havido manifestações sucessivas de vários agentes culturais em relação a esta matéria, porque a situação é efetivamente dramática, e o que consideramos é que tem de haver então um plano de emergência, com propostas dirigidas aos principais problemas já identificados, e meios financeiros para os apoios necessários. A anunciada linha de apoio a eventos e espetáculos, na verdade, acaba por ser mais uma ferramenta de endividamento e não chega para resolver os problemas que estão colocados, e portanto nós temos aqui algumas perguntas sobre medidas que poderiam ser tomadas, e que nós consideramos que deve haver uma reflexão sobre elas. E portanto, Sra. Ministra, vai o Governo prolongar os apoios sociais enquanto se mantiverem os constrangimentos, garantindo que chegam efetivamente a todos os que deles precisam? Vai o Governo encontrar soluções para um problema que tem vindo a ser reportado, que tem a ver com dívidas contributivas e tributárias de muitos trabalhadores e empresas, que surgiram sobretudo nesta fase, tendo em conta o acréscimo de encargos e as dificuldades de não poderem estar a trabalhar com regularidade, articulando necessariamente a cultura, as finanças e a segurança social para a identificação deste problema? Já foi feito algum levantamento da dimensão deste problema e como é que ele está a afetar a atividade? Vai, Sra. Ministra, o Governo garantir apoios às entidades culturais, nomeadamente para a realização da testagem, quando ela é requerida para acesso aos espetáculos e eventos? Como é que o vai fazer? Pensa ou não o Governo intervir, por exemplo, em matéria de tributação e fiscalidade, considerando a possibilidade de algumas medidas que têm vindo a ser colocadas na ordem do dia, por parte de várias entidades e empresas do setor, e que têm a ver, por exemplo, com questões de alívio do IVA na cultura? Depois, Sra. Ministra, outras questões, isto poderia dar muito mais, temos aqui muito mais questões sobre esta questão dos apoios que poderíamos colocar, mas o tempo é escasso e, portanto, vamos tentar aqui distribuir com outras matérias. Em relação ao garantir cultura, a proposta do PCP em Orçamento do Estado previa um montante de 83 milhões associados. Já foram aqui avançados dados sobre a execução desta primeira fase, que a Sra. Ministra já fez aqui um reporte. Agora, tendo em conta o agravamento da situação que estamos outra vez a encarar, parece ao PCP que se torna ainda mais importante a execução total da verba prevista, inicialmente, em relação a esta matéria. E, portanto, o que nós gostaríamos de questionar é se o Governo já tem prevista a abertura de candidaturas para as verbas que ainda restam em relação à aplicação do garantir cultura. Depois, Sra. Ministra, uma outra questão que gostaríamos de deixar já em relação a outro aspecto. Foi aqui hoje também dada a nota da publicação do Regulamento de Apoio às Artes. Nós gostaríamos de perceber exatamente, porque ainda não aconteceu isso, quando é que vão abrir as linhas em concreto. Nomeadamente, a linha de apoio a projetos de 2021 estaria prevista que fosse cerca de junho a sua abertura. Junho já lá vai, julho está quase no fim e, portanto, nós gostaríamos de questionar quando é que vão abrir ao certo os apoios de cada uma das modalidades e, em concreto, a linha de apoio a projetos para 2021. Outra matéria que nos parece importante reforçar, e nós temos-lhe feito aqui muitas vezes, temos trazido por muitas ocasiões esta questão aqui a debate, e que tem a ver com a falta de pessoal e a precariedade nos museus e na própria DGPC. Há muito tempo que o PCP denuncia esta situação, uma falta de pessoal enorme, um envelhecimento dos quadros dos museus e da DGPC tremendo, mas não nos limitámos pela denúncia, fomos sempre apresentando propostas. E no último Orçamento do Estado apresentámos, e infelizmente foi chumbada, a contratação de 250 trabalhadores para a DGPC e organismos dependentes, que teria sido importante implementar, mas também já não é deste Orçamento do Estado que o apresentámos, já apresentámos em orçamentos anteriores. Agora, o Governo não pode dizer que não era previsível o que aconteceu recentemente, com museus a funcionarem completamente no osso, a terem de proceder a encerramentos parciais por falta de trabalhadores, e muito em concreto por falta de vigilantes, e aquilo que o PCP considera é que o Governo já devia ter tomado medidas há muito tempo para resolver esta situação. Ora, quando o PCP trouxe à última audição regimental que aqui tivemos, as declarações da Sra. Secretária de Estado da Junta e do Património Cultural sobre a contratação de bolseiros para museus, foi então admitido com alguma naturalidade, e para nós isso foi extremamente preocupante, foi admitido nessa altura pelo Governo que sim era para suprir trabalhadores em falta. Isto é gravíssimo, isto é gravíssimo, porque as bolsas de investigação não se destinam certamente a substituir trabalhadores em falta, e além do mais elas mesmas são um instrumento de precariedade e de exploração que nós consideramos inaceitável. Agora, tivemos novas declarações da Sra. Secretária de Estado e que nos levam a concluir, a confirmar-se o conteúdo daquilo que foi reproduzido na comunicação social, que deste modo o Governo está a promover a precariedade na própria administração pública, porque agora falou-se, no recurso a contratações em outsourcing e até em bancos de horas, em bancos de horas. Sra. Ministra, isto para nós não é admissível, de facto. E portanto, o que nós queremos questionar é se confirma ao Governo esta questão do outsourcing e desta questão dos bancos de horas que foram referidos à comunicação social. que medidas é que o Governo vai tomar para contratar com vínculos adequados, respeitando o combate à precariedade, tem de ser prioritário na administração pública e em todos os setores, mas que medidas então vai tomar para contratar os trabalhadores em falta, e que medidas vai tomar para que a penosidade associada ao facto dos trabalhadores dos museus não poderem gozar os fins de semana, como os outros trabalhadores normalmente fazem, porque normalmente têm de trabalhar ao fim de semana, e que medidas vai tomar também para combater os baixos salários, nomeadamente dos vigilantes, porque esta é uma questão que afasta muita gente deste exercício de funções. Para terminar, Sra. Ministra, nós já enviámos uma pergunta escrita sobre isto, mas acaba por estar também um pouco interligado, e queríamos questionar diretamente o cumprimento da proposta do PCP em Orçamento do Estado sobre o alargamento da gratuitidade de acesso aos museus aos domingos e feriados. O número 2 do artigo 254 refere que é garantida a transferência das verbas correspondentes à redução de bilheteira, e o que nós gostaríamos de confirmar era se o Governo já procedeu à transferência deste montante, se não o fez, o que é que está a impedi-lo, e se ainda não o fez, quando é que vai regularizar esse pagamento, cumprindo o número 2 do artigo 254 do Orçamento do Estado. Conforme referi, já enviámos por escrito, mas ainda assim, havendo a oportunidade de esclarecer, nós questionamos agora. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.